Olá! As nuvens avançam sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, provocando chuva na maior parte do estado. A temperatura segue em queda, mas o frio forte só deve chegar mesmo na quinta-feira. No Vale dos Sinos, o dia amanhece nublado e pode haver pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Tempo encoberto com chance de chuva também no Vale do Paranhana. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Dia alternando momentos de tempo firme com trovoadas ainda no Vale do Caí. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Friozinho e chuva marcam a terça-feira na região das Hortências. A temperatura deve variar entre 13 e 18 graus. Tempo nublado com possibilidade de chuva fraca no litoral norte. Mínima de 19 e máxima de 25 graus. No Vale do Gravataí, o dia também terá tempo encoberto e chuva passageira. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Uma ótima terça-feira a todos!